E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarronline.net, sempre me apresentando. É o seguinte, eu tô aproveitando esse final de ano pra reestudar de novo os jazz que eu gosto e tal, mas na verdade mais os conceitos, né? Vocês viram aí que eu postei bastante vídeo tocando Dona Lee, né? É uma música que me ajuda muito a estudar o jazz, né? Fraseado, enfim. E agora eu vou estudar em cima de um backing track do 2-5-1, né? Que é o 2-5-1 de Ré, maior, né? Mi menor 7, Lá 7 e Ré 7 mais, tá? Então eu vou rolar backing track aqui e estudar um pouco junto com vocês aqui. Então vamos lá. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal